É, fica longe, fica longe, Rona. Rona, o que importa é que o Flamengo não está longe da decisão. Ah, mas 2x0 poderia ter sido mais. Teve duas bolas na trave, várias chances criadas. O Flamengo foi insinuante, foi pra cima, sentiu o apoio da torcida. Muito diferente da apresentação diante do Grêmio, que foi horrorosa, péssima. Mas agora, na decisão, no momento que vale, o Bruno Henrique jogou o fino da bola. Você destacava aqui o Andréas Pereira, não é? Isso, é. O grau de concentração também desse time é uma coisa estrondosa. E você tem que ter um goleiro bom. O Diego Alves é um goleiro espetacular. Quando as coisas... O Barcelona criou chances, muitas. É, então, quando as coisas apertaram, o goleirão está lá, resolveu. Aí depois você olha um pouco mais à frente, o que está jogando o Rodrigo Caio? É impressionante. E o Davi Luiz que estreia, parecia que jogava com a camisa do Flamengo há muito tempo. Você vê os dois em campo, você fala, meu, não é possível que os caras só estão agora treinando, estão jogando, se encontraram agora pra jogar. Porque é impressionante. Então, quando você tem esse equilíbrio na defesa, o ataque tem que enrolar. Ronaldo, e o time ainda está sem o Felipe Luiz, não é? E sem, principalmente, o Arrascaeta. Meu Deus do céu. Então, o Flamengo, é claro que não é uma equipe que vai vencer sempre. A torcida vai esperar isso. Não vai acontecer em todos os momentos. Agora, quando o Flamengo precisa mostrar que ele é qualificado, que ele é superior, ele assim o faz. O primeiro tempo do Flamengo, ontem, foi perfeito. Inclusive, termina numa expulsão do adversário. E aí você coloca o ataque pra jogar. De que forma? Com o Everton ali no meio. Você viu ele achando os companheiros com uma facilidade. Que ontem eu não achei que o Everton foi, assim, tão participativo. O Andrés Pereira teve até mais oportunidades. Quando entendeu, fez a leitura do jogo, se destacou na partida. Então, é aí por isso que eu destaquei esse Andréas. 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 Eu destaquei ele por quê? Porque quando começaram a sobrecarregar o Everton, ele começou a flutuar e aparecer. Isso. E ajudar o time. Quer dizer, é só o relato. Não atrapalha os meninos. E posso falar uma coisa também? O Gabigol, ele joga muita bola. Não precisa só fazer os gols. Ontem, ele participou dos dois gols. Primeiro deu assistência e depois passou pro Vitinho, que entregou pro Bruno Henrique. Então, você vê que o entrosamento é importante. Jogadores que chegam ou jogadores que estão voltando, como é o caso do Rodrigo Caio, rapidamente eles se ambientam no time. O Isla, que foi muito criticado desde o jogo contra o Grêmio, ontem foi seguro, apoiou bastante. Várias jogadas começaram pelo Isla. Então, não tem como não elogiar o Flamengo numa partida como essa. A única ressalva é que poderia ter feito mais uns dois golzinhos, um 4x0. Seria, na minha opinião, o placar até justo, mas não existe justiça no futebol. Não, não existe. Existe uma outra equipe, como o Renato falou aí. O Renato falou, os caras não chegaram aqui por sorteio, de graça, não. Chegaram porque em campo eles fazem a diferença. E eles não são maldosos, que nem estavam citando ontem. Ah, eles são maldosos, estão chegando duro. Eles chegam duro. É duro na bola. Pode ver que até na expulsão que o rapaz acabou sendo em cima do Bruno Henrique, ele veio pra chapar. O Bruno Henrique parou, salvou. Não foi na maldade. Muita gente ainda foi na maldade. Agora, como o lance foi bola, bolinha e pegou no tornozelo, o Juizão também foi muito bem expulsar o jogador. É isso aí, Bruno Henrique, foi bem? A gente fez o que a gente tinha pra fazer. Ah, tá bom. Foi besta. Ô, fez dois gols, né? Dois gols, parabéns, Bruno. É, jogou muita bola. Fez homenagem pro filhinho que tá chegando, né, o Pietro. Então, que bom. Bruno Henrique tava iluminado. Agora, com esse 2x0 pra você, o Flamengo tá garantido na decisão? Eu acho que, além de tá garantido, ainda faz mais gols lá. Porque vai ter espaço de novo pra trabalhar ali o Bruno Henrique com o Gabigol, que foi malandro. Não pode ficar falando muito. Quem tá amarelado não pode ficar falando muito, né, o Gabigol. E a escolha do Renato também pelo Vitinho foi acertada. Foi. Vitinho também, no segundo tempo, apareceu bem. Soube jogar um pouco mais à frente do Everton. E na hora que, momento difícil, ficou aquele triângulo no meio, pra também barrar a descida do time do Barcelona. Tá bem montadinho o time do... É só o Gaúcho não atrapalhar, viu, Gauchão? Não atrapalha aí, Natal. Ô, Renato, para. Esquece a gente. Deixa o jogo aberto de lado, Renato. Deixa eu ver. O Diego teve uma grande atuação hoje. Já dei os parabéns pra ele, no vestiário. Dei os parabéns ao grupo. E o Barcelona, como o próprio Bruno Henrique falou aqui, eu já havia falado pra ele na pré-eleção, ele não chegou aqui sendo convidado. Ele chegou por mérito, eliminando grandes equipes. Então, nós sabemos que o jogo ia ser difícil, o jogo pegado, o jogo aberto. Ele lembrou da teta. Ah, ele não consegue ficar longe. Ele dá um jeito de colocar o jogo aberto na história, viu? O Flamengo para. O quê? É, isso é um fato importante, né? É, lógico. É, sim, né? Tamo junto. É. Agora, daqui a pouquinho, vamos falar mais dessa vitória muito bacana do Flamengo. A torcida empolgando, a torcida incentivando e os jogadores correspondendo, dando uma resposta muito positiva. Bem bacana. Agora, pesquisa. Vamos dar uma olhadinha? Qual técnico está mais pressionado neste momento? Ó, mudou, hein? Por enquanto, já mudou a história. Agora, o Hernan Crespo está com 54,92%. Está variando a pesquisa. Bungie.com.br barra jogo aberto. Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo. 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora, em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. É claro que, assim, a noite anterior de Palmeiras e Atlético, ela foi mais tensa. Mais tensa. E não que ela tenha sido mais pegada. Não. Foi um jogo, assim, de que ninguém queria se expor tanto. No jogo de ontem, até pela característica do adversário do Flamengo, né? E é muita tranquilidade porque o Eugênio falou sobre isso aqui ontem. O Barcelona tentaria jogar. Faz parte dos conceitos do clube e até mesmo do futebol ecuatoriano, palavras do Eugênio. E o Barcelona foi para jogar. Ah, quero me divertir aqui também. E o que é legal, Bruno, é que a gente observar, é que agora a gente tem um produto final. O jogo terminou, foi 2x0. Mas o Barcelona obrigou o Diego Alves a fazer boas defesas. É verdade. A proposta do Barcelona é uma proposta ousada. Hoje, é verdade, pensa assim, o Atlético e o Palmeiras, eles estão ligados, muito ligados na competição. Os dois, um dos dois passa, assim, está aberto. Está muito menos aberto para o Barcelona. Muito menos aberto. Muito menos aberto para o Barcelona. Mas tem uma frestinha aberta ou não? Tem, tem uma frestinha. É pequena. É pequena? Mas tem uma frestinha. É, até porque eles jogam, como disse ali, o técnico, eles jogam em casa. É, e tem, vai ter torcida. Mas você sabe que eu estava vendo os comentários lá no El Comércio? Tem a notícia do jogo, aí embaixo tem as respostas dos torcedores. Os caras estão otimistas. Me surpreendeu como eles estão otimistas. Vamos lá, vamos tentar fazer uma comparação. Nós vimos ontem aqui os números que, pela avaliação dos elencos, o elenco do Barcelona equivale a 10% do valor de mercado do elenco do Flamengo. O Barcelona, no Equador, é o Flamengo. É o time mais popular, é o time que tem torcida em todas as cidades, que enche os estádios. Inclusive, ele é conhecido lá como El Ídolo. El Ídolo. Era a manchete lá. É o Ídolo, eles se referem ao Barcelona como é o Ídolo. Vamos lembrar aqui, em 2019, o Flamengo foi campeão da Libertadores e foi jogar com o Liverpool. Dá para a gente estabelecer uma diferença de comparação de investimento do Liverpool para o Flamengo, em relação ao do Flamengo para o Barcelona de Guayaquil? O Flamengo perdeu para o Liverpool, mas foi para a prorrogação, né? É verdade. E o que todo mundo falou? Perdeu, mas jogou de igual para igual. Não é absurdo dizer que o Barcelona ontem perdeu, mas jogou de igual para igual com um time com muito mais investimento que o Flamengo. Ou não? Jogou. Entrou? Jogou, mesmo com um homem a menos no segundo tempo. Teve um momento ali, depois das substituições, que o Barcelona ficou com o passo de bola no campo de ataque. Que estava lá incomodando, que pressionava, que gerava dificuldades para o Flamengo sair jogando. Bate-boca dos jogadores do Flamengo. Vamos acertar aqui, está errado. Por quê? Porque um time competiu. E isso para eles conta muito. Por isso eles estão lá esperançosos. Cara, se a gente foi do Maracanã e a gente teve quatro, cinco chances de fazer gol, pô, em casa a gente também tem. A grande questão para o Barcelona é realmente ter chance de fazer gol em casa. É que provavelmente vai levar. Vai tomar. Eu também acho que vai tomar. E aí o gol fora de casa faz toda a diferença. Mas esse jogo aberto é mérito do Barcelona ou mostra algum problema que o Flamengo teve no segundo tempo, Marra? Eu acho que tem muito do mérito do Barcelona, porque o Barcelona gosta de jogar assim. E sim, Bruno, também não dá para falar que o Flamengo seja hoje um time completamente pronto, estabelecido em todos os setores do campo. O Flamengo é um time fortíssimo no ataque. Fortíssimo. A bola chega toda hora, o meio funciona. Mas acho que sem a bola tem lá os seus defeitos. Deu espaço, então, para o Barcelona. Deu muito espaço para o Barcelona. Mas isso é um problema para o segundo jogo, Eugênio? Não, eu não acho que para o segundo jogo. Eu acho que é um problema que começa a ser observado. Porque, vamos voltar à pergunta que você fez semana passada. Tem o Flamengo, o trabalho do Renato é perfeito? A gente olhava assim, não, a gente não acha problema. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.